Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou a professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje veremos a aula 34 de Química, a aula de Química Orgânica 10, onde nós vamos continuar a parte de reações orgânicas. Como são várias reações importantes que podem cair nas questões do Enem, eu dividi em duas aulas, na aula 33 e na aula 34. Antes de continuarmos falando de reações, eu trouxe uma questão mais química ambiental, do nosso dia a dia e da nossa casa, que é super importante, que tem tudo a ver com reações. Sobre o óleo residual, que é aquele óleo utilizado na fritura, o que nós podemos fazer com aquele óleo? Será que a gente pode descartar na pia? Não só na nossa casa, mas em restaurantes também, que utilizam muito óleo nas frituras dos alimentos. Não, não podemos descartar na pia. Por que não podemos descartar na pia? Claro, em função do nosso encanamento, no nosso esgoto sanitário, ali na nossa casa, porque pode ocorrer o entupimento, porque o óleo não dissolve em água, ele não se mistura com a água, então pode ocorrer essa obstrução. E também é claro que quando esse óleo chegar nos corpos hídricos, onde vai ser descartado o nosso esgoto, pode ocorrer, e vai ocorrer, poluição desses corpos em função dessa mesma questão de não dissolver na água. Então, não pode. Tá? Não pode. Mas o que eu faço com esse meu resíduo líquido, porque é um resíduo líquido, não é igual ao nosso lixo de casa, o que eu posso fazer com esse resíduo, já que eu não posso descartar na nossa pia? Existem várias alternativas que podem ser feitas, existem pontos de coleta para isso, mas só para vocês terem noção, no Brasil, são produzidos cerca de 5,5 bilhões de litros de óleo de fritura por mês, considerando toda a indústria, restaurantes e as nossas casas. Somente 5% desse óleo é reutilizado, é reciclado, então a gente gera muito desse resíduo. Uma das alternativas que é bastante estudada e comentada nas universidades é a produção do biodiesel, que além de ter todo esse impacto ambiental de não estar descartando um resíduo no meio ambiente, também tem a geração de biocombustível, que é extremamente importante para o meio ambiente. Mas como será que eu posso realizar essa geração, essa produção de biodiesel? E aí sim, entre as reações orgânicas, na aula de hoje a gente vai entender direitinho como que é essa rota de produção de biodiesel, de um biocombustível, através da utilização de um resíduo que é gerado em grandes proporções. Bom, como eu falei, a aula foi dividida, nós já tivemos uma aula de reações orgânicas, está lá na nossa playlist do YouTube, quem quiser dar uma olhadinha. Hoje nós vamos ver as reações de eliminação, transesterificação, esterificação e oxirredução. Lembrando que as reações orgânicas são aquelas reações onde os compostos orgânicos participam e formam novas moléculas, novas ligações, dando origem aos novos compostos. O que seria uma reação de eliminação? O nome já diz, né? Eliminação é super intuitivo. É quando a gente elimina uma parte da molécula, tem uma quebra de uma molécula, de uma cadeia carbônica, desvinculando uma parte desse composto, formando uma nova ligação, uma ligação dupla, ou então uma ciclização. Saio de uma cadeia aberta, uma cadeia carbônica aberta, e faço uma, e crio uma cadeia carbônica fechada, em casos mais raros. Aqui eu trouxe o exemplo, onde eu tenho um álcool, somente uma cadeia saturada, com ligações simples, e vou ter uma dupla ligação, uma cadeia insaturada, mais a água como subproduto. Para que esse tipo de reação de eliminação ocorra, ela precisa ter um catalisador. O que é um catalisador? É um fator que ajuda a uma substância, é um fator que ajuda a acelerar, e que essa reação possa ocorrer de forma mais rápida. Esse catalisador, ele é específico para cada reação, molécula, que eu quero utilizar. Essas reações, elas são extremamente aplicáveis na indústria, são muito utilizadas, na produção de medicamentos, na produção de solventes, aditivos químicos, e também na produção de plástico, porque a principal matéria-prima, como para a produção de polietileno, por exemplo, isopor, são tudo oriundos das reações de eliminação. Então, basicamente, existem quatro tipos de reações de eliminação importante, de ter conhecimento para poder realizar a prova do Enem, os vestibulares. Essas reações, a eliminação de hidrogênio, também conhecida como desidrogenação, a eliminação de halogênios, de halogenação, eliminação de halogênio hidreto, e a eliminação de água, que é como o exemplo que eu mostrei anterior, naquele exemplo do slide da eliminação, que é uma desidratação. Quando eu elimino água, eu estou desidratando. O que seria desidrogenação? O nome também é bem intuitivo, está falando de hidrogênio, ou seja, eu vou ter a obtenção de um alceno, um alceno é quando eu tenho uma dupla ligação, a partir de um alcano, removendo dois átomos de hidrogênio dessa molécula, formando uma molécula de gás hidrogênio. Então, vai precisar ter como catalisador o calor, por essa simbologia aqui do calor. Eu tenho aqui um alcano, a partir de um alcano, eu vou ter a quebra da ligação com esses dois hidrogênios de cada um dos carbonos, sendo que esses carbonos vão ficar faltando uma ligação e eles vão se completar, formando uma dupla entre eles, mais a molécula do gás hidrogênio. Já na dehaloginação, haloginação é quando eu tenho halogênios. Lembrando que os halogênios são os elementos da família 17, da tabela periódica do grupo 17, onde eu vou ter o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Nessa reação, eu preciso ter um dialeto, lembrando dos aletos orgânicos. Um dialeto é quando eu tenho dois halogênios ligados a dois carbonos que estão lado a lado. Porque lado a lado, para formar essa dupla ligação, eu preciso remover esses dois halogênios, utilizando zinco e álcool como catalisadores, vai quebrar a ligação dos halogênios, formando um sal e também formando essa dupla ligação entre esses dois carbonos que tinham os halogênios ligados a eles. Quando eu tenho um halogênio somente, o que vai ocorrer é o halogênio hidreto. Por quê? Vai sair o halogênio, ao invés de ter dois, eu vou ter apenas um ligado a um carbono. E o outro carbono, para formar a minha dupla ligação, ele vai perder um hidrogênio. Então, eu vou perder um hidrogênio e um halogênio. É a eliminação de um hidrogênio e de um halogênio ligado a esse hidrocarboneto. Para essa reação, eu preciso utilizar como catalisador uma base de caráter forte, porque eu vou formar um ácido, junto com o meu alceno. E também o álcool como catalisador. Já na desidratação, desidratado é quando nós não temos água, né? Quando a gente retira água ou não toma água, a gente fica desidratado. Então, para essa reação, a gente vai retirar água, submetendo esse sistema à temperatura. Então, o catalisador será a temperatura. Eu vou ter um sistema entre 140 a 170 graus Celsius, em presença do ácido sulfúrico. A desidratação pode ocorrer entre a reação de álcoois, então, uma desidratação em álcool, que foi o primeiro exemplo lá do slide da eliminação, ou então, desidratação dos ácidos carboxílicos. Elas também têm duas divisões, tanto do álcool quanto do ácido, porque elas podem ser intramolecular, que é quando eu tenho a presença de apenas uma molécula, mais os catalisadores, ou intermoleculares, que é quando eu tenho dois álcoois, dois ácidos, então ela é intermolecular. Na desidratação em álcool intramolecular, vai ocorrer a quebra, para formar a água, da hidroxila do álcool, que caracteriza o álcool, mais um hidrogênio do carbono que está ao lado dessa hidroxila, do carbono menos hidrogenado, temos a presença do ácido e da temperatura, como catalisador, formando, então, entre esses dois carbonos que perderam a hidroxila e o hidrogênio, formando a molécula da água, a gente vai ter a formação da dupla ligação. Então, eu saio de um álcool e formo um alceno. Já intermolecular, eu vou ter a presença de duas moléculas, dois álcools, para desidratar. Então, vai ter a perda da hidroxila de um álcool e a perda do hidrogênio da outra hidroxila do outro álcool, formando, então, uma molécula que não é um alceno nesse caso, mas a água também. E aí eu tenho a presença do ácido e temperaturas em torno de 140 graus. Já na desidratação dos ácidos, eu vou ter a intramolecular, eu vou ter um diácido. Por que é um diácido? É quando a presença, tem a presença de duas carboxilas, que representa, que é o grupo funcional do meu ácido carboxílico. Essas duas carboxilas têm que estar na extremidade da cadeia carbônica, porque elas já têm a formação de três cadeias. Então, em cada extremidade, eu tenho essas carboxilas. A ligação vai ocorrer entre uma hidroxila do meu ácido e o hidrogênio da outra hidroxila, formando, então, a molécula da água, para ser caracterizado como a desidratação. A presença de calor, a presença do catalisador, e vai formar um anidrito cíclico, porque vai formar um ciclo, uma molécula cíclica. E na intermolecular, vai ser duas moléculas de ácidos, como eu tinha comentado, formando, então, não vai formar o ciclo, mas vai formar o anidrito alifático, ou seja, cadeia aberta. Eu vou ter a ligação da hidroxila de um ácido, vai ligar com o hidrogênio da outra hidroxila do outro, a outra molécula de ácido, formando a molécula da água, para caracterizar a desidratação, e o anidrito alifático. Bom, encerramos a eliminação, que hoje seria a maior das reações orgânicas que nós vamos ver. É importante falar que existem vários mecanismos da eliminação, mas que o Enem acaba não se aprofundando tanto nesses mecanismos, porque são conteúdos mais específicos de graduação, não do ensino médio. No ensino médio, a gente acaba vendo essas mais sucintas, assim, mais rapidinho mesmo, porque são muitos conteúdos. A transesterificação, e aí sim, entra uma reação importante na produção de biodiesel, vocês vão entender por quê. Porque ela é uma reação que obtém um novo éster a partir de um éster e um álcool. Então, esse éster que eu vou estar utilizando, ele pode ser, ele é o óleo gordura, então pode ser o nosso óleo residual. Então, a partir desse óleo residual mais um álcool, eu posso formar um novo éster na nossa reação, utilizando catalisadores tanto ácidos quanto básicos. Então, a principal reação utilizada hoje de transesterificação é a produção de biodiesel. Nessa reação é utilizado normalmente, né, esses óleos residuais, a mamona, óleo de soja, óleo de girassol, tanto faz. Importante, né, ser essa reutilização. Na presença de um etanol e também o hidróxido de sódio como um catalisador. Então, como que ocorre essa reação? Ocorre o rompimento das ligações entre o oxigênio e os carbonos do éster, tá? Rompendo as ligações entre a hidroxila do álcool, formando, então, o biodiesel, que é um novo éster da nossa reação de transesterificação, e também formando um triálcool, que é a glicerina, como um subproduto. E assim, a gente consegue produzir o biodiesel a partir dos nossos óleos residuais. E aí é a nossa questão, problema de hoje, como a gente pode resolver esse passivo ambiental, essa grande geração de resíduos através de uma reação orgânica. Claro que é uma das alternativas. Já a esterificação, que é outra reação, são aquelas que ocorrem entre um ácido carboxílico e um álcool. Ela também pode ser utilizada para a geração de biodiesel, porque eu tenho como formação o éster, mas para a geração de biodiesel, a partir do óleo de cozinha, tem que ser a transesterificação, porque ela tem como reagente de partida o éster, que é o nosso óleo, os nossos óleos que nós utilizamos na nossa casa. Então, como que ocorre a esterificação? A esterificação é a partir do ácido, então a hidroxila do meu ácido, ela vai se ligar com a hidroxila do álcool, o hidrogênio da hidroxila do álcool e vai formar a água como um subproduto e o novo éster. Essa reação ela é reversível, por isso que é importante a gente entender essa sinalização das flechas duplas, tanto vai quanto volta, ela tanto é direta quanto é reversa. A reação direta é a reação de esterificação, a inversa ela é chamada de hidrólise e para que essa hidrólise que é a reação reversa não ocorra, para a gente que não tem essa ocorrência de ester e água formar ácido e álcool, é necessário a gente deslocar o equilíbrio químico e aí é importante dar uma olhadinha lá na aula de equilíbrio químico, também está na nossa playlist das aulas de química do pré-ENEM ou também a gente pode adicionar para que não ocorra essa reação um agente desidratante, por quê? Se eu adiciono um agente desidratante, um agente secante eu vou remover essa água então vou impedir que ocorra a reação reversa porque eu vou estar retirando o reagente da minha reação reversa então eu vou impedir essa hidrólise caso eu não queira hidrólise senão vai ficar ocorrendo essa reação ela também pode ocorrer entre ácido inorgânico porque nós estamos falando de compostos orgânicos e reações orgânicas mas também pode ocorrer entre um ácido inorgânico e um álcool mas aí a formação de água se dará diferente de um modo diferente por quê? De forma contrária onde a gente viu anteriormente porque nesse slide a gente vê que a água se forma utilizando a hidroxila do ácido orgânico mas o ácido inorgânico não tem a presença da hidroxila então como que vai ocorrer? A hidroxila do álcool é que vai ser a formação da água vai retirar o hidrogênio do ácido inorgânico e aí sim a gente vai formar a água na reação de esterificação a partir de um ácido inorgânico a hidrólise será proveniente a hidroxila será proveniente do álcool e o hidrogênio do ácido a esterificação é uma reação lenta então é necessário utilizar o catalisador assim como as demais assim como a eliminação normalmente é utilizado um catalisador ácido e também o aquecimento aquecer os reagentes a temperatura também é uma forma de acelerar a reação a reação de esterificação principal utilizada nas nossas indústrias é a esterificação de Fischer que é utilizada para produzir os ésteres favorizantes que são aqueles ésteres que nós falamos nas aulas da função orgânica éster que tem como função as essências de frutas que é extremamente utilizada na indústria os sabores de frutas artificiais inclusive apresenta ali no rótulo aromatizado saborizado artificialmente a partir de ésteres formados na esterificação de Fischer então essas reações são muito utilizadas na indústria também é utilizado para produzir os medicamentos como a aspirina o ácido acetil salicílico que é o AS infantil ou a aspirina que é utilizada a partir dessa esterificação onde eu vou ter um ácido salicílico mais um anidito acético e eu vou ter um catalisador ácido formando o ácido acético o vinagre mas o composto principal que é um medicamento aspirina ou o AS e também na produção de biodiesel né bom por fim mas não menos importante a gente tem a oxirredução o que seria a oxirredução? nós vimos a oxirredução na aula 22 de química mas a aula traz a eletroquímica porque a principal reação da eletroquímica que é as pilhas a pilha de Daniel é a oxirredução a oxirredução é uma reação onde eu tenho um processo simultâneo de perda e de ganha de elétrons lembrando que a gente vai ter os elétrons perdidos sempre por um átomo e os elétrons ganham sempre por outro átomo tá essa reação é uma reação de oxidação e uma reação de redução ou redox também é conhecida né onde sempre eu vou ter uma reação de oxidação onde vai ter o elemento que vai perder os elétrons né ele sofre a redução então eu vou ter um agente desculpa ele sofre a oxidação onde eu vou ter um agente redutor enquanto o elemento que recebe os elétrons sofre a reação de redução onde eu vou ter um agente oxidante naquelas reações né então sempre vai ter agente oxidante sempre vai ter agente redutor formando a reação de oxidação essa reação é super importante quando eu tenho produção de pilhas baterias também utilizados na indústria ela está totalmente explicada com vários exemplos na aula 22 de química importante dar uma olhadinha então hoje tem vários exemplos de revisão tá de conteúdo a gente quando chega nas salas finais é importante ter um conhecimento de todas as aulas quem tiver alguma dúvida porque acaba falando de nomenclatura de éster de éter que acaba que a gente já viu isso e eu passo batido porque eu imagino que vocês tenham acompanhado então quem ficar na dúvida aula 22 mesma coisa para reação de eliminação reação de esterificação transesterificação tá todos nas playlists do youtube por hoje era isso eu espero que tenha ajudado vocês e partiu passar tchau tchau